Música Boa tarde a todos O intuito hoje do cenário vai ser explicar um pouco sobre os materiais utilizados como eletrodos para aplicação e supercapacitores explicar um pouco como se obter esses materiais que é o principal foco da apresentação de hoje então sabe-se que supercapacitores tem capacidade de mais grande energia muito maior que os capacitores de quatro escalavelas dentre esses materiais a gente pode classificar de duas maneiras tipo DLC e tipo mais difícil os materiais que são supercapacitores os materiais tipo ADLC são formados principalmente por cartão ativado esse cartão ativado as principais vontades deles são a alta área superficial e também a sua estrutura então a formação de tamanho de pobres e como obter esses materiais existem muitos materiais encontrados na literatura esses materiais eles tem uma área superficial os bons materiais de 1500 metros quadrados por grama a 2000 até atualmente a gente está tendo um material carbono ativado da curarada que os principais objetivos agora é tentar decorar esse material com óxidos metálicos fazendo com que ele não perca a área superficial desses materiais e os materiais que são do capacitores formados principalmente por óxidos metálicos sabe-se que o óxido de putênio é um dos óxidos mais ativos para a reação de oxidação entretanto outros metais são muito utilizados como óxidos metálicos para dispositivos trezequímicos como principalmente o óxido de pandemês o óxido de cobalto o óxido de rico o óxido de febre o óxido de manágio a desvantagem dele que os seus reagentes são muito caros então acaba que o produto que o material final toma-se muito caro e às vezes enviado para a aplicação e o óxido de pulicênio ele um desses materiais ele é um pouco mais resistível do que os outros mas qual a diferença entre dos que são os capacitores nesses materiais ocorrem processos de reações paradigas como os metais tem diferentes estados de oxidação na região de dupla tomada elétrica os cargos são solatados onde acelera essas transferências de cargos diferentemente dos materiais do tipo de PVC que as cargos são acumuladas na interface do eletrodo eletrônico então como ponto-chave o nosso grupo ele utiliza bastante carbonativado só que o intuito nosso é tentar decorar esses materiais com óxidos metálicos a ponto que a gente consiga obter materiais com maior capacidade específica e hoje eu vou apresentar algumas estruturas do tipo espinérico e explicar o que elas são e o que elas são notariosas para a aplicação final esses materiais eles forem ser de dois tipos a B2O4 ou então espinérios inversos os materiais do tipo A elementos A e tem estado de oxidação eles são bivalentes então se você pegar qualquer metal desse e você combinar com elementos do tipo B e tem estado de oxidação 3+, a gente pode estar obtendo estruturas espinéricas então vem essa combinação aqui são inúmeras possibilidades que a gente pode estar pintando no nosso grupo para a gente ver se consegue um resultado relevante que a gente possa estar praticando futuramente a principal característica dos eraminhos do tipo A é a sua responsabilidade é formada principalmente por corpo de fácil ficado e o eraminho do tipo B são estruturas do tipo OPA e desses materiais que os midélios apresentam intertícios esses intertícios durante os processos de transferência de carta e escada acumulam diversos índices de intertícios isso resultando em um dos melhores resultados no final bastante específico agora eu vou mostrar alguns métodos de síntese simplificados de como obter essas estruturas espinéricas então o EIS que pode criar B2O4 é sempre dessa forma geral tem AB2O4 tem o espinério onde esse B ele vai ter estrutura altaérrica onde o A ele vai ficar dentro dos intertícios do altaérrico é um espinério é um espinério o primeiro corpo central em cima né sim e corresponde a o que ele explica um pouquinho aqui isso aqui é uma representação do espinério básico o exemplo prático desse espinério é o níquel manganês 2O4 que é um espinério tipo normal o espinério inverso é um níquel robalto 2O4 que é como se no níquel ficasse se localizassem nos intertícios do robalto é uma estrutura é bastante complexa porque a gente tem que explicar em termos de células unitárias aí acaba sendo explicação muito recalculada de células unitárias mas o foco principal aqui é como combinar esses materiais como então mas a gente sempre não esqueça a proporção de sim ah e o cálculo o cálculo é feito o seguinte a gente calcula em números de atos em números de atos eu quero 50% de dinheiro ou 50% de dinheiro a proporção em qualquer um dos mestrais que estejam lá A representa aquilo que a gente é mostrada primeiro segundo a linha eu vejo todos aqueles metais da primeira do segundo caminho do X porque aí você forma aí esse plano e as outras tem as FCC CFC para a posição entendeu a área é o William está com o trabalho de formar as estruturas minéricas aí ele perguntou a ele se vamos formar as estruturas minéricas sabendo que todos esses metais aqui são possíveis a gente pode estar fazendo a combinação dele que na resposta então existem diferentes tipos de métodos para oferecer esses materiais o método solgel é um dos mais estabelecidos por quê? existem duas formas de se obter os pinestos conforme o método solgel o método acoso e o método não acoso o método acoso basicamente os precursores são dissolvidos em água depois de dissolvidos em água apresentados espactante a gente forma um gel rapidamente ele se condensa esse gel ele é colocado para a secagem logo após a secagem a gente tem um composto final normalmente é o gel ou então o xerogel o Bruno ele trabalha bastante com isso no mestrado então ele é especialista nesse método de solgel para formar essas estruturas finéricas aí como é que você controla a razão 1, 2 e 4 na hora da inserção da solução faz uma análise das tecnométricas sim a gente pega a gente quer A, B, 2 ao 4 então é um átomo de níquel para dois átomos de cobalto então a gente faz esse cálculo pelo número de J quadrado na hora da reação vocês esperam espera que e pela massa e pela Dx bate porque durante o meu mestrado de doutorado eu fiz muita síntese em cima de composição então quando eu fazia Dx eu tinha um percentual de erro mínimo então por isso que durante quando a gente está fazendo uma síntese é importante a gente ter muito cuidado apesar de a gente a relação é praticamente de porcentagens né porque obviamente vai ter de pulando mas esperamos que a proporção do tempo você vai ter de cálculo é bem mesmo caso tenha o seu composto deve ter uma misturinha e talvez você possa conseguir aí você para o protocolo mas você procedeu de forma de ser um protocolo de esperar que o resultado se entrega um detalhe isso que é formar estrutura cinética faz o estudo do TGA que é a temperatura ideal para fazer a vacinação desse material você vai ter sucesso e o outro método é o método também de co-precipitação esses materiais também basicamente tem soluções materiais em um meio solvente onde ocorre a nucleação para ocorrer a nucleação é adicionada uma solução de hidróxido de sódio para formar hidróxidos metálicos esses hidróxidos metálicos eles precipitam a gente separa esse sobrenanante do precipitado coloca numa centrífuga e lava várias vezes com água ou então etenol depois disso esse material depois que a gente reduz o pH já que a gente acrescentou uma base forte ao pH para formar esses hidróxidos a gente você pode estar consumindo esse material na temperatura ideal que é necessário fazer um estudo se fosse 400 graus e para a formação desses espinélios é importante que a rampa da calcinação ela seja baixa 2 graus por minuto o aquecimento seja oito porque se você tem um aquecimento abrupto ocorre a nucleação e a condenação das partículas um fato importante é que esse método de Sousel o método não-acoso é muito bom para formar nanopartículas a formação de nanopartículas comparada ao método feito no meio aquoso ela é muito a resposta é muito melhor tem um eu li um artigo que foi formado a espinélia de Niko Cobal que quando foi feito no meio não-acoso obtece partículas de oito nanômetros de duas espinélia já no método de água foi de 12 nanômetros o método de cobrecitação dá para perceber que os métodos são muito similares você dissolve os previsores metálicos previsores que solidizam bem e depois você faz uma calcinação na temperatura ideal oi quando você usa médicos não-acoso pode usar o que usar a misturização da água álcooles cetonas e aldeídos tentando formar uma estrutura espinélia espinélia sempre o resultado final vai ser um foco mas aí você vai você vai usar você quer formar um xerogel ou um aerogeo dependendo da estrutura você vai formar um xerogel ele é um pouco muito mais fino acho que o grupo pode estar tirando a dúvida sobre isso o xerogel o aerogeo a diferença de os dois a diferença a diferença a diferença cara eu penso desde a operatória eu vi que o xerogel é um carvão ativado um pó mais grosseiro e o aerogeo é um pouco mais leve não, mas não é pó ali, ainda está em uma fase gel depois é assim o xerogel você quer saber qual seria o melhor para esse caso e para dar super graça normalmente a gente usa o xerogel você vai ver uma mas deixa eu entender mais uma coisa possibilizar um processo de secagem você tem tudo junto e daí você tem que dar um jeito de separar é isso? ou você tem uma maneira de conservar o xerogel a aerogeo? você tem duas vias ou você forma o xerogel ou você forma a aerogeo são duas vias de repente aí seria uma análise ok entendeu? duas vezes que dá uma coisa para ser uma aerogeo o próximo método o próximo método é o método de hidrotermal que a diferença é que a gente usa um autoclave autoclave você mistura os pressores metálicos coloca na nuva onde isso na temperatura controlada coloca um hidróxido metálico depois esse hidróxido metálico também é lavado várias vezes para regular o pH e depois evaporado acessormente e a obtenção do pó final e o método de pirólise de spray onde os pressores também são absorvidos organizados na nuva acessormente depois passam na superfície com temperatura controlada de forma firme fino eu separei três materiais que encontrei na literatura e que apresentaram bons resultados vocês vão me ajudar realmente esses materiais com um módulo esse material é muito peculiar porque ele fez um mestre de eletrodiposição ele pegou uma folha de acinóx colocou numa célula de três eletrodos com um contra-eletrodo de platina e o eletrodo de referência para a folha de fraco e acumulou potencial de menos dois volts nisso ele formou um filme de engrosso sobre essa placa e posteriormente ele colocou para tratar o inferno onde é possível observar que a diferença de temperatura você pode obter formas diferentes temperaturas muito altas concorre a aglomeração das tropartículas em temperaturas quando consegue formar com elas 200 graus e os resultados eletroquímicos demonstram que em temperaturas menores é possível observar os filhos geológicos da oxidação do nitro 2 mais por nitro 3 mais em potenciais de 0,2 volts em relação ao revésivo de hidrogênio então eu tenho resultado do revésivo de hidrogênio que é mais fácil de vocês mentalizarem e os filhos de oxidação do cobalto 2 mais e do cobalto 3 mais em 400 quilômetros pelas curvas de GCD a gente pode observar que com o aumento da temperatura a capacidade específica do máximo ela reduz drasticamente devido como vocês podem ver a 600 graus são várias então a gente tem um número de cítricos muito menores para que esses processos de reação de ser o faro-ataque possam ocorrer aqui é o gráfico de capacidade específica com a medida corrente a gente pode observar aqui o PDD1 com a medida da aplicação de corrente e a curva de densidade seguiu de ajuda dos universitários para estar me ajudando o William ajudando que com o aumento da temperatura a densidade de corrente foi muito menor esse material aqui foi formado pelo método de compreensibilização basicamente cloreos foram dissolvidos em água e apresentados em hidróxido de sódio esse material forma um hidróxido metálico posteriormente é separado sobrenatante esse material é depois exposto para secar e a gente obtém esse pó final essa estrutura final aqui os resultados eletroquímicos esses testes aqui foram feitos em 3 litros possível observar picos de redução do covaldo 3+, do covaldo 2+, e 1.2 1.9 voos em relação a residência de hidrogênio que quanto menor a varredura desse material a gente consegue observar esses picos quanto maior a varredura a gente consegue observar esses picos de reação e redução dos pais de adóxido o o ativo a aplicação e a Após 2.000 ciclos, a retenção caiu para o menos 2%, a retenção de carga desse material. Esse outro método aqui, para formação do Spinelli e o Henrique Moranês, ele foi feito pelo método Solgeo, só que ele utilizou o método não acoso, ele utilizou o consolvente, o chileno-bipol e o suporte de PPP. O PPP funciona como um controlador, ele controla o tamanho de partículas e ele faz com que essas partículas não cresçam aglomeradas. Esse material é colocado para secar, colocado sobre a estuação, depois lavado e feito calcinação na temperatura de 4 a 6 graus. É importante, como eu falei, a rampa de temperatura seja pequena, 2 graus por minuto. Não seja um aquecimento muito adulto, se não, corre a nucleação das nanopartículas e acaba perdendo a capacidade do material. Esses testes aqui também são diferentes temperaturas, onde é possível observar a autoestabilidade dos materiais, onde também a gente consegue observar os picos de oxidação do Noganês 3+, para o Noganês 4+, e do Noganês 2+, para o Cobal 3+. Esse material aqui, eles testes foram feitos em 3 letros. Esse material, esse produto de trabalho, foi preparado misturando 85% do pó, 10% de grafite e um bairro de 5% de PVDF. O eletróleo utilizado foi hidroquinona misturado com suplato de sódio, um O.A. E podemos observar que a gente consegue ver os picos de reação, de redução e oxidação do pó, tanto do Noganês como do Noganês. A capacidade específica desse material, calculada mesmo de 2 por segundo, foi de 875 farons por grano. Com aumento da velocidade batendora, mesmo assim, esse material já continua tendo um bom resultado. O próximo vídeo, 300 farons por grano. Qual massa? Massa do quê? Massa do oxido, massa do grafite, massa do tubo? Essa é uma grande questão. Como essa capacidade calculada, ele não especifica. Esse teste foi um vez em 2 letros. Onde no letrosicíribe, ele utilizou estrutura espinélida. E no letrosicíribe, ele utilizou carbôn de barro. A tinta de carvão ativada foi feita em 90% de carvão ativado, 10% de PVDF e MP. E o eletrodo, o mesmo copo, o eletrodo do espinélio. 800% em espinélio, 10% em grafite e 5% em PVDF. Tudo dissolvido em MP. As curvas de GCD, você vai observar que ocorre uma demora no carregamento e comportamento misto. Seu tratado. Com a diminuição das instais de corrente, a gente tem um tempo de descarga menor. A capacidade específica com a aplicação da instais de corrente, ela cai praticamente. Tem menor dúvida. Preciso ajudar vocês aqui. E esse artigo foi publicado esse ano. Tudo isso que ele fez em mim. Ele recebeu o tirituílio. O fator de impacto, 5.15. E é uma vergonha. E agora, se você olhar o próximo. E esse outro 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 outro. Olha, vai fazer os próximos lágrimas, próximos próximos lágrimas. Piedança. É um cara que faz fecal do jeito que quer. Olha isso. Como o hamburgue no final. Olha os porcentos. Olha os porcentos. Olha os porcentos. Vai em qualquer porcaria que passa. Isso daí não faz sentido nenhum. O abelo, o abelo que foi estipulista de neve, ele calculou dessa forma. Se você olha aquilo ali, você fala só, o R é a resistência da solução. O R em paralelo com o double layer é aquele semicírculo. Aí o cara com uma reta de 45 graus, ele tem um work, que é um imitador fusional. Não tem nada. Ideal, né? Não tem nada a ver com isso, porque sempre está tudo errado. O cara fez um interminável e o pior é que a gente vai ter aquilo. É, já que a gente falou hoje, lá que a gente não fez isso, o Redford Team, é porque a pessoa vai ser o central, não é possível dizer que aquilo tem um sentido físico, né? Se a pessoa não tiver, não é, não é, não é. O que me dá medo é que um cara se manda para uma revista dessa, que é o artigo que ele está lá em São Carlos, O cara é cruz, ele me fala que tá errado, mas essa porra se vocês dizem que tá errado, que não morra. Seguiu o padrão errado dos caras. Então, olha aquela coisa que a cíclica tem lá como é resistível. Pra mim, a hora que eu vou desculpar o programa aqui, aqui lá no processo, na próxima slide, não é um processo que tem farataico e eletrocidade. Pra mim, a primeira prazo aqui é na Omegra, não é? Eu tô lento e quero que todos os processos falem. Até porque se você colocou o DVD, ele vai falar de uma hora de cima. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é Aplausos